Bola pra área, ali o Ítalo desviou, caçapa! Rile! Gol! Do Bragantino! Fabrício Bruno de cabeça! Amplia para o Red Bull Bragantino no Nabizão! Cobrança de falta do Raul lá pela direita! Na intermediária, a bola viajando, viajando, viajando! Passando pela defesa São Paulina, que só ficou olhando! Fabrício Bruno veio! Do segundo pau, desvia de leve de cabeça no contrapé do Volpi! No cantinho esquerdo pelo alto golaço de cabeça do zagueiro! Fabrício Bruno amplia para o Red Bull Bragantino!